Ela mata minha sede, ela joga com macete Ela me pede match, eu meto pra cacete Ela que é de quatro em quatro paredes Seus olhos eram azuis, hoje são verdes Com que o Tony sei, só tento me lembrar De como era quando era nós dois Tu não quis se envolver, não quis acreditar Agora ou minha voz tocar No telefone, tem money, tem cash, tem Show, tem money, tem cash, tem Show, tem money, tem cash, tem Tudo, 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 tudo mesmo Deixa a minha vibe, não quero mais ninguém Você já sabe, esquece esses porém Vem comigo até a tarde, mas se você não vem Deixa a minha vibe, não quero mais ninguém Você já sabe, esquece esses porém Nós é amor, só carga na argem Mas se você não vem, eu pego minha bagagem Girl, você é maior do que miga Eu os amado pela mega Cantar mais dinheiro que eu sirvo Já não tenho tantos amigos Não sei do que o futuro reserva Seria bem melhor contigo Se não der, já cuja era Vira fecha, leva um tempo Enquanto isso, eu levo o vento Desculpa Zeca, a vida não me leva Pensa o tempo, cês tão lento Já tô vendo, mesmo estou correndo Vem na vena, assinado Lamento, virou talento Deixa a minha vibe Não quero mais ninguém Você já sabe, esquece esses porém Vem comigo até a tarde, mas se você não vem Deixa a minha vibe, não quero mais ninguém Você já sabe, esquece esses porém Nós é amor, só carga na argem Mas se você não vem, eu pego minha bagagem A verdade